Olá meninas, tudo bem com vocês? Eu sou a Larissa Costa e você está na Escola para Esteticistas. E no vídeo de hoje eu vou mostrar o passo a passo de uma das técnicas mais pedidas, que é a técnica do volume russo. E o que é a técnica de volume russo? É uma técnica que faz os cílios ficarem mais cheios, com mais volume. Então ele deixa os cílios mais volumosos e mais bonitos. E a diferença da técnica de volume russo para o fio a fio são a quantidade de fios utilizados nessa técnica. A técnica de fio a fio é utilizado somente um fio no fio natural do cliente. A técnica de volume russo é utilizado cerca de 8 a 10 fios no fio natural do cliente. Com uma pequena diferença entre espessuras de fios. O fio a fio normalmente é utilizado a espessura 0,15, 0,20 ou 0,25. E normalmente no volume russo nós utilizamos a espessura de 0,07. Então fique comigo até o final e vamos juntos fazer esse passo a passo. Então vamos lá pessoal. Meninas, antes da gente começar, primeira coisa. Se você gosta de tutoriais como esse e quer ser notificada sempre que lançarmos um vídeo novo, não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde nenhum vídeo. Pessoal, no primeiro passo nós vamos higienizar o cílio da nossa cliente. Utilizando o shampoo neutro da Johnson's junto com o soro fisiológico. Então agora a gente vai borrifar um pouco da solução que a gente misturou. E higienizar o cílio sempre assim pra fora, pra não machucar. Higieniza toda a pálpebra e os cílios também. Depois de ter higienizado, a gente pega o soro fisiológico com o algodãozinho, coloca aqui do lado do olho da cliente e derrama um pouquinho. Pra retirar todo o excesso de sabonete do olho da nossa cliente. Agora com a ajuda do ventilador e o pincel descartável de cílios, nós vamos secar os cílios da nossa cliente. E penteá-los. E penteá-los. Pra separar os cílios de baixo dos cílios de cima. Pra eles não grudarem, tá bom? Aí nós pedimos pra cliente abrir o olho. Olha pra cima, por favor. Pronto. Isolamos todos os fios de baixo. Pede pra cliente fechar o olho. E a gente vai colar na pele. Pessoal, essa aqui é a pedra de jade. E a gente utiliza ela pra colocar a cola dos cílios. Pra manter a temperatura da cola dos cílios na temperatura ideal. A minha tá quebradinha porque eu utilizo ela já há muito tempo, tá bom? Gente, pra não manchar a pedra de cola, a gente coloca o micropore e colocamos a cola de cílios no micropore, tá bom? Pessoal, nós vamos utilizar a cola da Messe, a Nanotec. Nós achamos ela ou no site da Sobele ou no Mercado Livre. Pra colar os cílios da cliente. A gente vai colocar uma gota dela na pedra de jade. Só que antes disso, temos que chacoalhar a cola, tá bom? Agora a gente vai pingar uma gotinha da cola. A gente pinga somente uma gota pra utilizar essa gota. E quando ela estiver secando, a gente vai pingar as demais gotas dos lados. Nunca em cima da mesma gota. Por conta que ela vai estar seca, tá bom? Nós vamos utilizar duas pinças pra fazer a técnica. Uma de isolamento. E a outra pra pegar os fios. Essa de isolamento, que ela é mais reta, nós achamos no Mercado Livre. E essa aqui, que é a de pegar os fios, que ela é mais curvada, nós achamos no site da Sobele. Pessoal, essa aqui é uma caixinha de cílios da marca Nagaraco. Que é a marca que eu utilizo pra fazer o volume russo. Aqui, ó. 0,07 é a espessura. E a curvatura é D, que é uma curvatura um pouco mais curvada, tá? Deixa os cílios mais abertos e mais bonitos. Essa caixinha é do tamanho de 9 milímetros. Só que pra gente saber qual o tamanho de cílios eu vou utilizar na cliente, eu vou agora medir os cílios da cliente pra gente ver qual o tamanho a gente vai utilizar nela. Esse é um passo extremamente importante, tá bom? Pessoal, os cílios da nossa cliente, ele é um pouco maior aqui no meio do olho dela. No final, ele é um pouquinho menor. Então, a gente vai fazer um mapping boneca pra deixar o tamanho maior aqui no meio do olho dela, tá bom? Gente, lembrando que o mapping vai ser o nosso guia do tamanho que nós vamos utilizar nos cílios da nossa cliente. Nós vamos escrever aqui no pad, depois de medirmos os cílios dela, tá bom? Agora, nós vamos pegar os cílios de tamanho 11 pra medir os cílios da nossa cliente. Aqui no meio, os cílios de tamanho 11 é do tamanho dos cílios natural da nossa cliente. Então, pra deixar ele um pouco mais longo, nós vamos utilizar o 12 aqui no meio. E vamos fazer o mapping boneca, que o mapping boneca, nós deixamos os cílios maiores no meio. Aqui no centro, a área 3, nós vamos utilizar o tamanho 12. Aqui na metade da área 4, nesse quadrante, a gente vai utilizar o 11 e aqui o 10. E vindo pra cá, nós vamos, na metade da área 2, nós vamos utilizar o 11 aqui também, do lado do 12, e o 10 aqui no início. Agora que o nosso mapping tá pronto, nós vamos montar os fãs. E o que são os fãs? São acervos com uma grande quantidade de cílios. Nós vamos tirar o fio do chicote, de 8 a 10 fios, pra montar o fã. Quando a gente tira do chicote, eles vêm tudo juntinho. Então, a gente tem que abrir o leque. E como vamos abrir? Coloca no meio do dedo, não apertando muito. E vamos soltar a pinça um pouquinho e apertar de novo a pinça onde ela tava. A gente não mexe na altura da pinça. E assim tá pronto o leque. Esse é o bichão mesmo, hein, doido? Então, ele fica como um funil. Mais aberto em cima e mais fechadinho embaixo. Com o fã pronto, a gente isola o único fio da nossa cliente, que é onde a gente vai colar o fã que a gente montou. Molha o fã na cola. Só um pedacinho, não molha o fã inteiro. E a gente cola próximo à raiz, mas sem encostar na raiz. Espera um pouquinho com o fio isolado pra secar a cola e não colar nos demais fios. E depois soltamos. Viram como é simples? Agora, nós vamos repetir isso em todos os cílios da nossa cliente. Lembrando que nos baby lashes, que são esses fios bem pequenininhos aqui, nós não vamos colocar cílios, tá bom? Porque os baby lashes não têm sustentação pra aguentar a extensão de cílios. Eles são considerados cílios novos. Então, eles não têm sustentação suficiente pra aguentar a extensão. Mais um fã pronto. Nós vamos aplicar nos cílios natural da nossa cliente, isolando os cílios. Gente, se você chegou até aqui, não se esquece de se inscrever no nosso canal e curtir esse vídeo, porque esses vídeos dão muito trabalho pra fazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Gente, se o ouro da cliente estiver lacrimejando, pega um pedacinho de algodão, limpa o excesso de lágrima e liga o ventiladorzinho, tá? Sempre que os cílios estiverem já secos, dá uma penteadinha pra ajeitar eles, tá bom? Tchau. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Agora a gente vê se tá faltando mais algum espaço, tá meninas? Ó, esse daqui é um baby, então a gente não vai por nele. Achei um aqui, ó. Achei um aqui, ó. E aí 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 Achei um aqui, ó. Gente, então, parece que a gente finalizou. Eu vou mostrar pra vocês agora, com a nossa cliente em pé, como gritante a diferença entre os cílios natural e a extensão de cílios volume russo. Fica muito lindo, né? Muita diferença mesmo. Fica muito lindo, né? Nossa, tá um calor do caramba, meu Deus.